Quando a gente pensa em uma tendência internacional, que o Brasil está participando também, a pergunta que vai indireto na cabeça é, e agora, o que a gente pode esperar do mercado para frente, onde o Brasil se encaixa nesse movimento, a própria swap, então assim, para onde está indo? A tendência é cada vez mais no sentido da descentralização. Como eu disse, historicamente existiam motivadores muito fortes para que essa indústria como um todo, a indústria financeira, a indústria de pagamentos em particular, fosse muito centralizada, porque você precisava de um nível de controle, você ainda precisa, mas a única forma de você conseguir atingir o nível de segurança, controle e estabilidade era tendo uma centralização em poucos agentes, e esses agentes extremamente regulados garantiam a estanqueidade aqui do sistema financeiro como um todo. Na medida em que tecnologia vai avançando, na medida em que a gente consegue ter, como eu disse, várias outras empresas, vários outros agentes criando ao redor desse ecossistema, você vai criando legitimidade para que cada vez mais instituições sejam participantes desse sistema como um todo. Você não tem mais a necessidade da centralização extrema que você tinha, muito pelo contrário, você tem agora um movimento e uma tendência pela descentralização. Eu estou falando só, por enquanto, no âmbito aqui do dinheiro real. Se a gente começa a olhar para essa tendência e ver tudo que está vindo aí do ponto de vista de cripto, de blockchain, você está levando o decentralized finance para um extremo ainda maior, onde, na verdade, não são mais nem agentes econômicos que estão lidando e controlando esse sistema, passa a ser cada indivíduo, cada um de nós se torna em si só um agente financeiro. Então, o movimento que eu vejo é um movimento nessa direção de descentralização. O que a gente está vendo é uma migração, obviamente, gradual. O primeiro passo dessa descentralização é sair só de instituições financeiras acreditadas para uma série de empresas que têm legitimidade de lidar com o serviço financeiro pelo tipo de relacionamento que ela desenvolveu com seus clientes, seus usuários. E, no limite, sai da mão também dessas empresas e se torna uma coisa autogerida. Esse já é um pouco mais de ficção científica, vamos dizer assim, mas está acontecendo no mundo todo, a gente vê esses movimentos. Cada vez mais, cripto deixa de ser um potencial e passa a se tornar, de fato, um mecanismo existente e válido. Bom, vale dizer, os volumes gigantescos que já estão sendo transacionados em Bitcoin, Ethereum e outras moedas. Os movimentos dos próprios bancos centrais de emitirem as suas moedas digitais. E, em cima disso tudo, o que se vê globalmente, aqui no Brasil, acho que ainda é um pouco mais incipiente, mas já tem muito no mundo diversos modelos de negócios sendo criados em cima do blockchain, em cima de moedas de cripto, que vão além dos traders. Acho que os traders foram as primeiras empresas a surgir nesse mundo, mas agora você começa a ter serviços de empréstimos através de moedas cripto e assim por diante. Então, o movimento, para mim, resumindo, é de descentralização.